Fala galera, eu sou Heraldo Luiz e esse é mais um vídeo do canal Analítica Sem Dúvidas. Pessoal, continuando com a parte de equilíbrio iônico, hoje vamos fazer uma pequena introdução ao conceito de equilíbrio. Mas antes de continuar, pessoal, já se inscrevam no canal, deixem o like no vídeo, ativem as notificações, isso é muito importante para ajudar o canal a continuar crescendo. Sigam também o canal nas redes sociais, Facebook, Blue Sky, Instagram e Threads, lembrando que o Twitter está suspenso. Se desejarem também, mandem um e-mail para o canal para melhor comunicação com vocês. Agora sim, vamos à aula. Na última aula, pessoal, eu já falei para vocês o conceito de reação química, que é a transformação de duas ou mais espécies quando combinadas em um meio apropriado. E dei o exemplo para vocês da reação de bicarbonato em meio ácido, formando gás carbônico e água, que é o que acontece naqueles medicamentos efervescentes, que normalmente são a base de ácido cítrico e bicarbonato. Caso não tenha visto o vídeo ainda, vou deixar um card aqui no canto. O importante, pessoal, é saber que essas transformações nunca são instantâneas. Então, para isso, pessoal, nós temos conceitos de velocidade de reação, que nada mais é uma taxa de conversão dos reagentes em produtos. Então, ao mesmo tempo, nós teremos a velocidade de consumo do reagente e a velocidade de formação do produto. Então, esses dois termos vão estar acontecendo. A partir de agora, vamos trabalhar um pouquinho com eles. Sempre, pessoal, vai ser mol litro segundo a menos u. Ou seja, dá para ver que isso tem a ver um pouco com concentração. Tudo bem? Mol por litro por segundo. Vamos, então, pessoal, imaginar uma reação genérica de A mols de um reagente A, reagindo com B mol de um reagente B, formando C mol de um produto C e D mols de um produto D. Então, a velocidade de consumo do reagente A é dada pela variação da concentração de A em função de um intervalo de tempo, dividido por um intervalo de tempo, a mesma coisa do consumo de B. A velocidade de formação do produto C, também a variação da concentração de C, dividido pelo intervalo de tempo, e o mesmo vale para D. A formação de D é a variação da concentração de D e formação de D por um tempo. Algumas vezes, pessoal, vocês podem encontrar aqui algum sinal negativo, porque essas taxas vão ser negativas, vai estar diminuindo a concentração de A e de B. Então, muitas vezes, podem ser que vocês encontrem em livros um sinal negativo aqui. Sabem um menos aqui e um menos aqui também. Tá, pessoal? Porque, como eu falei, essas taxas são negativas. Você vai estar diminuindo a concentração. Então, para manter um valor positivo, você encontra o sinal de menos aqui. Eu não vou trabalhar por isso, porque não é tão importante para a gente. Isso é o mais importante para a fisicoquímica nos estudos de cinética. Tudo bem? Mas, pessoal, as reações podem ser consideradas reversíveis. A maioria delas, na verdade, é reversível. Dessa forma, você vai ter também, em dado momento, o consumo de C e D formando A e B. Tudo também é a variação da concentração em função do tempo. Daí, nesse caso, as concentrações de C e D teriam um sinal negativo aqui, em alguns casos. É um menos aqui e um menos aqui, porque elas estão diminuindo. Mas, novamente, isso é mais interessante para a fisicoquímica. Na verdade, para a gente vai interessar isso aqui, pessoal. A equação de equilíbrio. Tudo bem? Porque tem uma reação formando de forma direta, que é o produto da variação da concentração dos reagentes, dividido por um intervalo de tempo, ao mesmo tempo, a velocidade de reação inversa. Então, na hora que a gente está colocando aqui os sinais, velocidade de reação direta, velocidade de reação inversa. Sempre vai ser a variação dos reagentes pelo tempo ou dos produtos pelo tempo. Como eu vou trabalhar sempre no mesmo intervalo de tempo, ele vai ser constante. Dessa forma, eu posso, então, trabalhar que a velocidade de reação direta vai ser uma constante vezes o produto da variação das concentrações e a reação inversa da mesma forma. Uma constante vezes a variação da concentração dos produtos sendo consumidos, tá? Então, pessoal, o que vai acontecer? Temos aqui um gráfico genérico da velocidade em função do tempo. Então, eu começo sempre com muita concentração dos meus reagentes e o produto está no zero. Conforme vai consumindo os reagentes, vai se formando os produtos, até que, em um dado equilíbrio, as velocidades se igualam. Nesse momento aqui, a partir daqui, eu digo que a reação está em equilíbrio. Tudo bem, pessoal? Então, a partir desse ponto aqui que nos interessa, aqui são estudos cinéticos, tá, pessoal? Então, é mais para a fisicoquímica. A gente vai partir sempre do equilíbrio, quando a velocidade da reação direta se iguala à velocidade da reação inversa. Tudo bem? Então, pessoal, como eu falei, no equilíbrio, as velocidades e reações ficam iguais, em termos de valor mesmo, mol litro segundo, de forma que as concentrações permaneçam constantes. Então, não varia mais a concentração, tanto dos meus reagentes quanto dos meus produtos. Essa variação, pessoal, pode ser dessa forma, nesse equilíbrio, ou seja, a concentração dos produtos supera a concentração dos reagentes em um dado momento, ou ela nunca pode superar, ou em alguns casos até pode se igualar, tá, pessoal? Então, você pode ter esses três fatores. Então, nesse caso, aqui, tá, no equilíbrio, a concentração do produto é muito maior que o de reagente. Aqui, no equilíbrio, a concentração do produto continua sendo baixa. A gente vai trabalhar muitas vezes assim. E isso aqui é eventual, mas pode ser que a concentração fique igual para produto e reagente. Tudo vai depender de cada equilíbrio. Tudo bem, pessoal? Os mais comuns são esses dois aqui. Isso aqui é raro, mas pode acontecer. Então, pessoal, a partir de então, como a gente vai tratar agora nossas velocidades, né? Então, não faz mais sentido eu trabalhar com variação de concentração, porque elas são constantes, não variam mais. Então, pessoal, eu vou falar que, no equilíbrio, a velocidade da reação direta é uma constante vezes uma função das concentrações de A e B, individualmente ou da forma mais adequada, assim. Tudo bem? Então, a velocidade de reação direta é uma constante vezes uma função da concentração de todos os reagentes envolvidos na reação. Da mesma forma, o mesmo raciocínio pode se envolver para os produtos. Então, a velocidade da reação inversa é uma constante vezes uma função da concentração dos produtos. Novamente, pessoal, lembrando do equilíbrio, eu já falei para vocês, a velocidade da reação direta vai ser numericamente igual à velocidade da reação inversa. Então, eu posso igualar os termos, né? Então, a constante da reação direta vezes a função da concentração dos reagentes vai ser igual à constante da reação inversa vezes uma função da concentração dos produtos. Vou isolar os termos, né? Dividindo constante por constante, obter essa forma aqui. Então, a razão da constante da reação direta pela reação inversa vai ser numericamente igual à função da concentração dos produtos dividido pela função da concentração dos reagentes. A divisão de uma constante por uma constante também deve dar uma constante. Dessa forma, pessoal, eu vou definir, a princípio, a constante de equilíbrio, que é uma função da divisão da concentração dos produtos pela concentração dos reagentes. E qual é essa função, pessoal? Vou trazer na próxima aula, no próximo vídeo, porque esse vídeo está ficando longo demais. Tudo bem, pessoal? Então, na próxima aula, semana que vem, eu vou definir quais são essas funções para vocês. Então, é isso, pessoal. Isso foi mais um vídeo do canal. Espero que tenham gostado. Pessoal, chegou até aqui, se inscrevam no canal, deixem o like no vídeo, ativem as notificações. Isso é muito importante para o canal continuar crescendo e eu trazer mais conteúdo para vocês. Siga também, pessoal, o canal nas redes sociais. Facebook, Blue Sky, Instagram e Threads. Lembrando, eu sou mais ativo no Instagram. Vocês podem também mandar suas dúvidas no e-mail, que é sem dúvidas, arroba gmail.com. Estou deixando tudo aqui na tela e na descrição do vídeo, todas as redes. Lembrando, pessoal, que, por enquanto, o Twitter está desativado, o X, né, está desativado. Então, usem as outras redes sociais para a interação comigo. Vocês podem mandar dúvidas, mandar perguntas. Então, usem as redes. Tudo bem, pessoal? Pessoal, tudo por hoje. Espero ver vocês na próxima. Até lá. Valeu. Tchau.